Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de teres força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Hoje é sábado, estamos num final de semana. Como nós vivemos da sexta-feira até o domingo à noite? Sabemos muito bem que algumas pessoas praticamente perdem o controle, o sentido moral, o sentido da verdade, do bom comportamento no final de semana. E vivem de uma maneira destrambelhada. E aí a gente vive de sustos. Vejam só as expressões das pessoas na segunda-feira. dia de preguiça, mas certamente dia de ressaca, de arrependimento para muitas pessoas. Porque as pessoas ficaram insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, quem sabe das drogas, do abuso na dimensão da sexualidade e daí por diante. Coisas que todos vocês conhecem. A minha pergunta é, como você vai viver este final de semana? Você quer estar de pé diante do Filho do Homem, diante de Jesus? Ou você vai se deixar enganar? E para nós termos forças, estarmos de pé diante de nosso Senhor, é necessário que nós também equilibremos as nossas eventuais tendências para o vício, para a maldade, para o egoísmo. É a palavra de vida eterna.